O Luqueta tá ligando aqui. O que? O que? Que isso, cara? Que isso, cara? Você tá me chamando de feio e sem barba. Não, falei que você tá feio. Falei que você fez um vídeo rindo como se você tivesse feio. Só que você é feio. Mas ficou bom. Tá a cara de um hétero top. Só falta você fazer um story agora com uma direção na mão, dirigindo um carro, escutando funk. Quem faz isso é tu. Dirigindo um carro, escutando funk. O Beco do Paulo agora. Só porque você não tá na cidade eu vou botar pra fuder hoje naquela tua favela. Você vai ver. Se tu fizer isso aí eu vou arrancar o Beco do Paulo. Não vai, não vai. Já colocou. Acabou de botar. Vou lá agora ver. Vou mandar tirar. Acabou de bater sem cá aqui. O povo já entrou. E agora? Vou botar na TV e vou fazer um stories ainda. Boa. Vai lá, vai lá. Demorou. Valeu, valeu. O Luqueta. Sei cá povo. E agora? Eu ia fazer igual o Luciano Hulk que ficava rolando. Loucuras no Caldeirão. Vamos esperar. Foi mais um Raul Gil isso, né? Vamos tirar meu carro e vai ser agora, sujeito. Vai ser agora, sujeito. Alequina? Opa! E aí, Paulo? Estão fazendo o que é parado aí? Opa! A gente acabou de se voltar. Tá traindo o Coringa, né? Esse caboclo no meio do rato. Tô de olho, tô de olho. Negativo. Tô de olho. Opa! Aquela sua desculpa lá depois que o Redis falou aquilo lá pra mim, não me deixou ainda muito bem não. O quê? O quê? O Redis veio falar que você queria me beijar. Lá no meio do iate. Tá louca? Você tá louca, Anequina. Que te beijar fica ativo, Anequina. Mulher de amigo pra mim é homem. E o pau não é gay. Tô mentindo o saco. O cara não sai, cara. Vai ter que tomar chá. Tem que tomar chá? Ah, eu não vou tomar chá não. Eu preciso ver um negócio urgente. Não dá pra tomar chá não. Deixa eu ver. Olha aqui. Não, mas você não vai conseguir. Acho que você vai com si mesmo, não. Não? Nenhum seu vai. Não, pera aí. Você precisa ir aonde? Quer que eu te levo? Precisa ir lá no morro, cara. Urgente, cara. Tem uma parada maluca. Pera aí. Deixa eu tirar o carro. Urgente, cara. Urgente. Leva meu, leva meu. Coisa rápida. Aqui, ó. Será que eu não consigo ligar o carro? Vou ter que tomar chá mesmo. Também é você, Paulo. É, vai você dirigindo pra mim, cara. Vai, eu vou te levar você lá, então. Pera aí. Já tô no banco do lado. O problema é você mesmo. Vai pro lado aí. Boa. Me leva lá, cara.